Aí você vê a jornalista Tarsila Alvaro. Eu trabalhei com o Tarsila, rapaz, muitos anos atrás. Sabe uma pessoa, assim, tranquila, tranquila, que não mexe com ninguém? Tarsila. Profissional, excelentíssima, competentíssima, repórter, jornalista, comunicadora, que hoje faz parte do programa e da TV de maior audiência do estado da Bahia. Leva todos os dias informação com credibilidade, com seriedade, com apuração para milhões e milhões de baianos e de brasileiros também nos links que faz para a Record Nacional, a Record TV. E infelizmente passou por essa situação com crápulas e canalhas agressores de mulher. Crápulas e canalhas agressores de mulher. Bia, traz o nome deles de novo aí, na matéria aí, traz o nome deles de novo. Tem uma relacionada com essas aí. Esses caras, eles foram ouvidos ontem e foram liberados. Eles foram ouvidos e foram liberados. É um absurdo isso. Mas é a lei. Não dá para culpar o delegado, não dá para culpar o juiz. É a lei. A lei diz que tem audiência de custódia. E se a audiência de custódia detectar que a prisão não é legal, ele vai ser solto. E para a prisão ser legal, tem que cumprir uma série de pré-requisitos. Eles são os dois réus primários, os dois réus primários. Tem residência, trabalham, não representam a princípio mais perigo para a sociedade. E aí o juiz tem que soltar. Ele está vinculado a isso. Ele não pode prender porque ele quer prender. É a lei. Agora deixa um vagabundo desse bater na mãe de um delegado, na filha de um juiz. Aí, meu irmão, aí não tem lei que deixe eles fora da cadeia. Não tem lei que deixe eles fora da cadeia. Mas o pau que dá em Chico, no Brasil, não dá em Francisco. O pau que dá em Chico não dá em Francisco. Se mexer com o desembargador, com o empresário, com o político, a lei consegue ser mais severa. Mas se mexer com o cidadão, o trabalhador, o pobre, já foi, meu irmão. Desista. Aí o que é que vai acontecer? Tassila vai hoje trabalhar. Ela vai rodar a cidade. É capaz de ela se bater com eles dois. E aí? Como é que fica? Como é que fica? Se esses caras ameaçam ela. E aí? Se esses caras vão para cima de Tassila. Se eles batem nela, agridem, dão tiro em Tassila. Quem é que responde? É a justiça? É a polícia? É a audiência de custódia? É o juiz? E aí? Fica a pergunta. É? Fica a pergunta. Tem o nome dele já aí, Bia? Tem, Rafa. Diz aí o nome dos dois, por favor. Miguel Moreira Carmo e Geovane Messeis dos Santos, viu? Os dois envolvidos na agressão à jornalista, repórter, comunicadora Tassila Alvarindo. Tassila, um beijo para você. Continue fazendo esse belo trabalho que você faz, certo? E você não está errado em ponto nenhum aí. Você manteve uma distância. Você não filmou os familiares. Então não tem nem porquê dizer, ah, porque era um momento de comoção. Não. Ela respeitou o pedido deles. Eles que são uns covardes. Uns monstros agressores de mulher. Porque eles não foram para cima do motorista não, viu? Nem do câmera. Tem o vídeo aí já. Eles foram para cima dela. Vamos ver aí. Olha só, aí foi o som. Você vê que tinha ali dois homens. Ele foi para cima da mulher. Ele foi para cima da mulher. Quem filma é o cinegrafista, não é o repórter. A reclamação era da filmagem. Ele foi para cima da mulher, não foi para cima do cinegrafista. É de uma covardia, de uma vagabundagem, rapaz. De uma escrotidão. Pode dividir aqui, DJ? De uma escrotidão que eu não consigo mais... Me deu revolta. Me deu ânsia de vômito quando eu vi isso, sabe? Porque a gente come o pão que o diabo amassou nessa profissão. Vai para a rua, debaixo de sol quente. Enfrenta a cara feia. E o povo não quer dar entrevista. E é hostilizado. E o bolsonarista xinga a gente. É o inferno ser jornalista no Brasil. Aliás, no mundo. Mas a gente gosta da profissão. O policial ali atrás, rapaz. O policial estava ali atrás. A 100 metros da situação. Enfim. Fica aí o nosso repúdio a essa cena estarrecedora que aconteceu ontem. Vamos acompanhar esse caso. Vamos saber o que vai acontecer com esses dois descarados meliantes que cometeram essa atitude lamentável. Esse crime, isso é crime. B News, 7 da matina.